Na figura seguinte, tem-se uma pirâmide quadrangular. Quadrangular. Regular inscrita no cubo, cuja aresta é 2. Cuja aresta é 2. O volume da pirâmide, aí, irmão, você vai anotar ele. Porque são milhões de fórmulas, né, pra você decorar. Mas tem um bizu, tem uma malandragem. Fez biquinho, tem que dividir por 3. Repete aí na sua casa. Fez biquinho, tem que dividir por 3. Marcão, o que é isso? Cara, biquinho seria biquinho. Fez biquinho, divide por 3. Obrigatoriamente tem que dividir por 3. Quer ver pra gente amarrar isso? Vou colocar aqui dois exemplos. Exemplo. Pra você entender o que eu tô falando. Vou colocar aqui o cilindro. E vou colocar aqui o cone. Olha que legal. Vamos lá. Pra você entender. Qual é a fórmula que dá o volume? Volume, sabemos que volume... Trocamos uma ideia disso. É a área da base. Vezes o quê? Altura. Como é que você vai fazer essas deduções? Fez biquinho? Não. Então, o volume é a área da base vezes altura. Fez biquinho? Hum, fez. Fez biquinho. Fez biquinho. Você tem que dividir por 3. Vai ser a área da base vezes altura. Dividido por 3. Pirâmide. Fez o biquinho? Fez. Então, vai ser a pirâmide. Vai ser a área da base vezes altura. Dividido por 3. Aí você não esquece. Se tem o biquinho, divide por quanto? Por 3. Então, o volume da pirâmide vai ser a área da base vezes altura. Dividido por 3. Aí ficou fácil. Por quê? A base é quadrangular. Então, a base vale quanto? 2A. É isso? E a altura da pirâmide, por ele estar inscrito, é o valor da aresta do cubo. Ou seja, é tudo 2A. Então, o volume vai ser igual. A área da base é um quadrado. Lado vezes lado. Vai dar 2A vezes 2A. Que seria 2A ao quadrado. É a mesma coisa. Vezes a altura, que também é 2A. Só não pode esquecer, irmão, de dividir por quanto? Por 3. Só isso. Fez biquinho, divide por quanto? Por 3. Aí você não erra mais. Memorize dessa forma. Fez biquinho, 1, divide por 3. Então, beleza. Está aí. Multiplicando aqui os caras. 2 vezes 2. 4. 4 vezes 2. 8. Vai dar 8 ao cubo. Dividido por 3. Olhando lá as opções. Gabarito. Letra C. De casa. 1. 5.